E aí, gente? Tô gravando um vídeo aqui, porque eu quero falar pra vocês que eu já postei um short falando disso, mas, né, vou postar um vídeo também, né, pra quem só vê vídeo aqui no meu canal, né, não vê muito os shorts, né. Então, gente, vai ver os shorts lá também, né, gente? E, cara, eu não posso acreditar, mano, mas os caras, vocês sabem o mapa de Minecraft, né, aquele lá, que eu sempre trovo, né, o mapa é super T, multiplayer, né. Então, gente, os caras invadiram, cara, acharam a bandeira, destruiu tudo, 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 aquela estátua minha, botaram fogo em tudo, destruíram tudo, tá tudo esburacado. A casa lá, véi, a minha casa antiga, né, que, na verdade, era a minha segunda casa, né, que agora, a primeira casa que eu morei é a farmácia, né, a segunda, colocaram fogo em tudo, que era de madeira, e a última, né, que eu tô morando agora, tiraram tudo, mano, ô, eu só não quero, mano, não vou mostrar, mano, que, mano, Parece que reiniciou o mapa, velho, parece que reiniciou a cidade inteira, parece que nós estamos começando o jogo, o mapa, né, mas, cara, eu não posso acreditar, velho, só queria passar aqui pra falar e chupar os três, tá, mas vai continuar a série de Minecraft, tá, gente? Acho que não, acho que não, acho que não, vai sim, tá, e vai sim, vai sim, vai sim, vai sim outro mapa, tá, e é isso, tchau, boa noite, boa noite, boa tarde, boa noite, aqui tá de noite, então, boa noite.